Além do melhor da internet na sua tela, a nova linha de TVs Philips também oferece interatividade digital. Sempre que este recurso estiver disponível, o ícone E aparece na tela. Para acessá-lo, aperte OK no seu controle remoto. Nas transmissões de futebol da Globo, você confere as escalações das equipes, o trio de arbitragem e as estatísticas da partida. Além de poder acompanhar em tempo real a classificação do campeonato, os resultados dos outros jogos e conferir quem são os artilheiros. A interatividade digital também está disponível nas novelas da Globo. E muito mais está vindo por aí. Tenha uma TV Philips e aproveite o melhor. Interatividade digital. Mais uma inovação na sua TV Philips. Com a nova linha Philips, você curte imagem e som com qualidade superior na sua sala e a partir de agora tem também todo o melhor da internet na sua TV. Utilizando apenas o controle remoto, você tem acesso ao conteúdo ilimitado da internet e a aplicativos exclusivos. Você pode assistir na TV da sua casa aos melhores vídeos do YouTube. Pelo Portal Terra, você fica antenado com as principais notícias do mundo e ainda descobre se vai chover, fazer frio ou fazer sol na sua cidade ou em qualquer lugar do mundo pelo Meteo Group. Com as TVs e Blu-rays Philips, você tem acesso a uma seleção especial com os principais portais dos mais variados segmentos e com conteúdo para todos os estilos, podendo escolher o site que você quer acessar, navegando pelos aplicativos ou, se você preferir, através do navegador exclusivo. O navegador é mais um grande diferencial da linha Philips. Por meio dele, você pode acessar todos os sites da internet usando o seu controle remoto para digitar o endereço e também para navegar com facilidade em qualquer página. Tudo isso na tela da sua TV. Nova linha de TVs e Blu-rays da Philips com acesso à internet. A nova era de entretenimento total já começou! A nova era de entretenimento total já começou!